Tendo em vista que a posse somente é defendida por ser um indício de propriedade, obsta a manutenção ou reintegração na posse à alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1210, parágrafo 2º. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse à alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.